Um alemão e um italiano, qual que é a diferença dessas duas culturas, gente? Isso que nós vamos te mostrar no vídeo de hoje. Estamos aqui em rodeio no bairro Ipiranga, gente. Estamos aqui na casa de pedra do nosso amigo Dionísio Bertoldi, um dos caras mais italianos que nós já conhecemos, já mostramos pra vocês. E hoje nós trouxemos aqui o Loli Ghebi. Boa tarde. Nós trouxemos aqui o Loli, que é um bem alemão e um bem italiano, que nós vamos mostrar a diferença das duas culturas. E os dois moram em uma cidade, dá 20 quilômetros um do outro, mas vocês vão ver a diferença, o contraste, que representa muito aqui as diferenças culturais da nossa região do Vale do Itagê, em Santa Catarina. Então, primeiro, boa tarde, Bertoldi. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Um prazer muito grande. Obrigado por vocês terem trazido o alemão ali. Vamos ver a diferença do alemão com o italiano. Tudo bom, Loli? Italiano, pergunta que não me sai da cabeça. Tu toma chopp? Olha, uma vez eu tomei, fui pra Outtoberfest, tomar chopp em metro, e quando eu vim pra casa, até vim de moto, tomei chuva em quilômetros, né? Então, eu tomo, sim, sim. Mas o meu preferível é vinho, né? Ah, e tu toma vinho ou não? Olha, eu não sou muito fã, mas tu tem um vinho ali. De comida salgada, o que que tu gosta de comer mais? Strudel, schwarzau, coisa assim, né? E tu? Ah, eu gosto de queijo. Queijo e polenta. A gente usa queijo pra pegar os ratos, né? Ó, antigamente, hoje em dia tá mais resolvido, mas antigamente, os italianos e os alemãos não se dava, né? Antigamente. Eu não gosto de italiano, tá, Bertolni? Só das italianas. O que que tu tá achando, Lauro? Tu é italiano, né? Sou, tu não sabe? Sim, eu sei, mas é pra complementar o programa? Não, eu não sou alemão. Mas ele acha que os alemãos são puxechudos? Puxechudo porque ele é bem crousa, é bem gordo. Sabe falar um pouco de alemão? É, crousa é grande, né? Até o Charles tá escomeçando com essas piadinhas. Tão escanado que ele pega uma nota de cinco pilas, fica fazendo assim com os dedos, pra ver se não tem uma crudada. Pode ver, eles passam a manhã toda lá. Será que não tem mais um xolde, né? Que nem eles são. Lembrando que este programa é patrocinado pela Rede Cooper, a nossa cooperativa, e S.O.S. encanador de Blumenau, a maior loja em hidráulica e gás, gente. Tá chovendo agora aqui no Ipiranga, gente, tem sol. É casamento de viúva. De jogo de carta, qual que tu mais gosta? Truco, gosta mais de cacheta, canastra. Não sei se hoje também ele joga, mas eu não entendo muito de jogo. O que eu jogo, eu perco tudo. Por que que, geralmente, o jogador de carta, ele perde a mulher? Porque a mulher fica a tarde inteira olhando ele, e ele joga, ele se diverte. A mulher fica ali a tarde inteira olhando. E tu gosta de jogar mais o que de carta? Gosto de jogar truco, cacheta, pife. E uma coisa o italiano falou que é mentira. Só o italiano que perde a mulher, porque ela fica olhando ele jogar. Porque o alemão pega, joga a tarde toda, chega em casa e patrão nela. É, mas o meu pai disse que uma vez ele foi para o Ribeirão dos Russos comprar porquinho. Aí ele começou a falar em italiano, sabe? O senhor tem porco para vender? O alemão falou. Tá, o senhor tem porquinho para vender. Enchou, hein, 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 hein. Fala, manda, seu burro. Muito obrigada. Primeiro de tudo, aprende a falar alemão, tá italiano. Segundo, tu não fala mal dos alemão, que eu te afogo aqui no meu shopping. Ô, Loli, e o que que tu gosta de escutar mais, assim, de músicas? Pandinha. Panda Chopin eu gosto bastante. O Bertoldi? Ah, é, música sertaneja, música italiana, música sertaneja e música sordioísio. Ele é cantor e compositor de música italiana, tá? Mas essas músicas sertanejas, daquele sertanejo antigo, um raiz, né? Ah, se não é raiz, é a flor, se não é flor, é raiz seca, mas enfim, que vai, vai, mais as antigas, né? E também, se não for das antigas, vem das novas também, o que eu aprendi, eu toco. Eu acho que eu tô precisando de uma mulher bem rica pra me sustentar. Tu tá querendo isso ou não? Acima de 18 anos, patrão. Se ela me sustentar, já tá ótimo. Pode ter até amante. Tu não tem ciúme, não? Mas tem que ter dinheiro pra bancar o Loli, né? Senão também eu nem quero. O que que tu gasta mais, assim, o teu gasto mensal? Bebida. Xela, Chopin e Cuba. Daí também bastante turismo, né? Que eu gosto de ser um turismo. Tu gosta de turismo? É, não é, não é muito, não. Não é muito. É mais pra contrariar o alemão. É mais pra contrariar, só pra contrariar o alemão. Gente, por que que a gente tá aqui? A gente quer mostrar um pouco das diferenças aqui da nossa região. É tão diferente, né? Como a gente sempre fala. E é assim que é o Vale de Itajaí. Nós somos uma mistura muito grande dos colonizadores. É tipo uma experiência social, vamos dizer assim, né, Lauro? Sim, uma experiência social. Sim. Se você quer que a gente faça um programa só falando sobre a colonização aqui do Vale de Itajaí, como é que foi, você escreve aqui embaixo que a gente tá louco pra fazer uma hora e a gente quer ver se vocês têm vontade de assistir isso, então escreve aqui nos comentários, tá bom? Italiano, eles esperam um monte, né? Eles esperam bastante, é porque eles falam alto, né? Os italianos a gente fala mais alto. E o alemão fala complicado, a gente não tá sabendo se ele tá rezando ou se ele tá conversando. Aqui, o italiano. E vocês lá, é cheio, é cheio, é cheio. Alguém entende alguma coisa? A alta mesmo é italiano falando no telefone. Meu amigo. Eles pensam que tá dando uma briga dentro de casa, ele só tá no telefone. Lá na Itália, diz que as mulheres sobem em cima do prédio e ela fala com a outra mulher da terceira rua lá do... Sem telefone, sem nada. O Bertoldi já foi pra Itália. Já foi duas vezes pra Itália? Duas vezes pra Itália. Ele já foi pra Itália. Ele já foi pra Alemanha, não? Não. Mas a Pomerode tu conhece? Eu nasci lá em Pomerode, né cara? Para de ser tanque. Não, mas é tipo Alemanha, né? Não sei, porque eu nunca fui pra Alemanha, como é que eu sei. E aquela velha que tava indo de ônibus que ela perguntou pro motorista se ele ia pra... se o ônibus vai pra Pomerode, vai. Dali a pouco ela foi de novo. Se o ônibus vai pra Pomerode, ele começou a fazer as voltas de timbó. Mas se o ônibus vai pra Pomerode, vai pro inferno, mas primeiro vai pra Pomerode, né? Há, italiano. Gente, tamo aqui conversando, conversando. Te queria fazer uma pergunta uma vez. Cara, te cuide, cara. Não tem um vinho? É, o alemão só gosta de água doce. Meu pai dizia que alemão gosta de leite doce. Se fosse pra tomar salgado, fazia com sal, né? Mas é vinho seco. Tu toma vinho seco? Como é que é vinho seco se ele é molhado? Ele é praticamente o puro. Ele é feito com pouco açúcar, né? E o vinho suave, então ele é aquele que ele é mais adocicado, né? Você põe mais açúcar. O que mais que gosta são os alemões e as mulheradas. Tem um vinho doce? Tá, se não tiver desse ali que é doce, tu não tem açúcar em pacote em casa? Então a gente toca... Vai dar sim, porque eu que vou fazer não tem mais comida. Ó, Bertold, esses aqui são os vinhos que tu faz em casa? Sim. Aqui já botassem, esse aqui é de qual uva que tu botou pro alemão? Uma Bordeaux, mas é um vinho batizado. É de ágara, batizado na casa. Posso tomar chão? Tô, é batizado. Mas eu também sou batizado. Mas continua fazendo o pecado. Posso tomar? Pode, pode. Olha, sou um alemão tomando vinho do italiano. Olha como ele degustou. Gostou? Era doce ou era... Esse alemão ali. Não. O alemão sim, mas o vinho... Gostou do vinho? Tá, mas podia tomar são... Não, não. Primeiro fácil, gostou desse. Gostei? Gostou? Que vinho gostou. Aê, gente, olha. Cumprimenta ele, agora os dois faz as... Olha só, gente, conseguimos... Olha. Dangechen. Me dá chope que tu não me deu nada. Tá bom, só falou mal do italiano. Ó, conseguimos estabelecer a paz através do vinho. Primeiro passo foi dado entre a paz dos alemãos e italianos aqui no Vale do Tá Jeito. E eu vou pensar em te perdoar porque tu me promete que tu vai me dar um caneco de chope. O caneco eu tô tomando pra experimentar, né? É, ele degusta. Olha só como ele degusta, ele sente, olha, cada golinho pequenininho, olha só. Não, se é pra ficar na boca, cara, que nem dentadura, correndo pra cá e pra lá, não. Toma um pouquinho no litro, e um litro inteiro, né? Já o alemão vem com o caneco, né? Os italianos são mais desganados, né? Falta, de novo. Começou. Durou um pouco, né? De novo. Quando... Quando ia no colégio, né, era tudo alemão, tinha um italiano. Daí todo dia chegava lá na escola, a professora pedia. O que é que tu almoçou? O italiano chegava lá, comi polenta conquei. E os alemão comi sopa, strudel, leibovos. E daí no outro dia também, né? Lá vinha o italiano. O que é que tu almoçou, a professora pedia? Polenta conquei. Todo dia era assim, né? Daí ele pensou, pera ali uma vez, hoje eu vou mentir. Chegou na escola, a professora pediu, ah, o que é que tu comeu? Ah, eu comi sopa con morcilla. Aí os alemão chegaram na vez, não, hoje a gente comeu polenta conquei. Pensa no italiano, por isso que começou a briga. Não é que nem o alemão, que ele fica esfoliando a notinha de... A notinha de ontem, talvez se tem duas, né? Não, isso quem faz é italiano, não começa, nós temos que acabar de se perdoar, né? Ó, gente, agora rapidinho, em primeira mão, nesse sábado agora, dia 18 de março, em Timbó, gente, o nosso show Não Me Quebra, Lauro, o show, show do Indavírus em Timbó, lá no pavilão Herripal, o maior e melhor show de comédia de Santa Catarina. E agora, em primeira mão, nós estamos te falando que o Loli Gebim vai estar presente no nosso show sábado, gente. Vocês pediram muito, a gente ficou a tempo já ensaiando alguma coisa, pensando, a gente vai fazer um pouquinho do show do antigão, as perguntas, o desafio entre o Loli e o Lauro. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, www.indavírus.com.br, lá você compra o seu ingresso antecipado. em Timbó, na loja Maria Guilhermina e Clube Ordina e em Daial, no Posto Alexandre e loja Maria Guilhermina, você pode comprar o seu ingresso antecipado para ver o nosso show lá e também a participação do Loli Gebim, oficialmente agora, nesse sábado, em Timbó. Tá bom, gente? Um abraço muito grande ao pessoal, principalmente os mais chatos aqui do Indavírus, mas tudo bem, né? Mas todo o pe... Não. Tu escutou também? Mas não, estou aqui do teu lado. Falou tão pouquinho hoje no programa, né, Lauro? Quer falar alguma coisa para as pessoas? de verdade, de uma... Mas na verdade, continua. Não, é que nem quando a gente... Quero deixar um grande abraço a todo o pessoal que está assistindo de vários estados do Brasil, porque muita gente vieram aqui de Minas Gerais, de outros estados, de São Paulo, da Bahia. Tu não é aquele do Indavírus? Não, o Indavírus é o outro. É o que eu quero. Eu sou o Dionísio, mas eu sou o Dionísio do Indavírus. Tá bom, então. Mas que bom. Um abraço a todo o pessoal e fico muito feliz e muito obrigado por vocês estarem aqui novamente. E depois a briga nos termina depois com o Alemão, né? Tu sabe que o italiano não vai muito na missa, né? Calma, o italiano ele não vai muito na missa para economizar oração. Tchau. Manda um abraço para as pessoas aí. Um abraço para a embaçada ali que me está assistindo uma vez. Beleza? Fechou, e sábado a gente se vê no show. Que show? Ah, tá, tá, tá. Sim, sábado a gente se vê no show. Fechou, Lauro. Falou, mandar um abraço. Um abraço para todo mundo. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo e já sabe, né? Mais uma então porque tinha um italiano em escura que... Quando tem aqueles almoços aqueles cafés da tarde e coisa no banco, né? Pode ver. 80% é italiano só para tomar café. Pode ver, picho. É assim. Daí eles ainda querem que o alemão perdoe eles, né? Já vai, vai. Vamos encerrar que está ficando feio o negócio. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo e já sabe, né? Um beijão no coração! Não seja alemão... Não, não seja italiano seja alemão. É, meu amor de chão. Para de filmar esse demônio, chifrão. Ô, gente... Estão filmando a gente, Lauro? Não está pegando. O Loli... O Loli tomou bastante chope antes e depois misturou com os vinhos do Bertoldi. Agora na volta ele está passando mal. Está querendo... Vai, tchau, mano.